Sim, eu sou o professor da PUC Minas, estou aqui prestigiando esses 18 anos da Band News. Ontem o Murilo Rocha, a Luciana Viana e o Bruno Maru estiveram ontem à noite na PUC Minas São Gabriel, onde eu sou coordenador do curso de jornalismo e eles prestigiaram lá o nosso evento, né? E nós estamos prestigiando o evento da Band News. Eu tenho a felicidade de ter participado da primeira equipe da Band News FM 18 anos atrás. Ah, que demais! No dia 20 de maio de 2005. Que bacana, hein? Que legal! A história da Band News aqui, gente. Estamos fazendo direitinho aqui, Getúlio? Ah, com certeza, com certeza, vocês arrasam. Você estava lá também, né, na época, 2005. Estava. Aquela primeira equipe, você, Eduardo Barão. Eu entrei com um mês e meio, mas como se fosse. Exatamente, daquele ano ali, 2005. Passou voando, né? Muito, passa voando. Ou seja, a Band News atingiu a maioridade, né, 18 anos. Eles crescem tão rápido, Sheila. Valeu, Getúlio. Obrigada, viu?